Olha quem apareceu aqui, ó, Ronil e a irmã dele. A ração, gente, que eu falei que eu ia passar pra eles, vamos ver se vocês aguentam levar. Tá vendo? Levanta aí, vamos ver aí. Ô, meu Deus, quase caiu pra frente, bicho. Põe aí, você vai cair, tem que machucar. É, menino. Coloca o cinto aí. Dá quanto possível? Até agora, não possível? Então, pessoal, é o seguinte, a gente tem que ir lá levar a ração pra eles aí. Qual que é o joguinho que você joga? Free fries. É o quê? Free fries. Ontem eles vieram aqui buscar a ração e hoje a gente vai estar indo lá na rua fazer a compra, né, lá para os cães de carne. Então, muito obrigado a todos vocês aí que participaram. e agora a gente vai lá comprar mais de mil reais de mercadoria. Põe o cinto, menino. Eu, aqui atrás, preciso? Precisa, põe o cinto aí. É assim que põe o cinto? Põe o cinto direito, monstro. É assim? Põe o cinto. Porra, Nilson, né? Não é assim que põe o cinto não, mano. Aêêêêêê! A terceira tentativa conseguiu. Bom demais. Conseguiu, põe o cinto? Conseguiu É, agora eu ponho a máscara também, né? Tá bom Caramba, bicho Agora que eu lembrei Hoje é domingo Hoje é domingo, o trem tá fechado Mas nós vamos comprar hoje domingo os trem fechados Hoje tá fechado Você também nem pode lembrar? Olha a outra, ela também nem pode lembrar Eu nem tava lembrando Eu também achei que hoje era segunda Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri